Oi Tio Lázaro, tudo bem? Olha só, a gente tá tendo... É Lázaro, não? Olha só o porto só lindo, eu acho que não dá pra ver com a câmera, tipo... Pra tu ter noção, tem azul, laranja, vermelho, branco, tem milhões de cores no céu, mas tudo bem. Olha aqui ó, tua filha, conhece? Nana? Oi Tio Lázaro, a gente vai apresentar o... Vai porco! O perraço! Uuuuh! 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 Mostra aí a paisagem, né? Tio Lázaro, olha esse tio Lázaro! Sério! Ele tá passando frio aqui tio Lázaro! Por que ele tá passando frio? A gente tá fazendo umas fotos pra ele, por quê? Por que as fotos? Minha gente, por quê? Porque ele é uma namorada dele, então... Esse aqui é o terraço... Calma! Vem aqui ó! Eu vou ter tudo pra... as pais! Mostra os pais pra ele! Mas tem ele! E olha quanta cálula sem! Tem um frio aqui! Quando ficou por uma pera de cem nesse... Não, não tem! O vídeo é todo roxo! Olha só! Olha como elas tão vestidas tio Lázaro! Eu tô vestida de emoa! Olha aqui! Olha aí o tio! Mostra a rua do China! Mostra! Aquilo lá é o Spyro! Tá vendo? Não! Acho que foi melhor pra ver! Não! Mas tem as cúpulas... As cúpulas Erdes! Tem muita cúpula Erdes! Tá! Então tá! Deu! Mas é um retardado mesmo! Beijo! Tá de boa! Tchau pai! Tchau! 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 Tchau!